Olá pessoal do YouTube, Luiz aqui na área trazendo pra vocês, hoje é mais um vídeo de react aqui pro canal e galera, vamos reagir hoje ao rap do Godzilla Earth, certo? Inclusive, eu acabei de reagir ao rap do Professor Paradoxo, do canal Iron Master, então eu já vim gravar direto aqui o rap do Godzilla Earth do Papiros da Batata, certo? Eu quero muito ver esse rap aqui, cara, porque assim, eu gravei o react do rap do Godzilla normal lá, tals que todo mundo manja, etc. E assim, eu não entendia nada, nada, absoluta, assim, não que eu entenda ainda, né, ainda tem muita coisa pra eu... Que assim, eu fiquei de fato muito curioso pra entender sobre o MonsterVerse, então eu tenho que, mano, afundar muito mais no assunto pra poder manjar. Mas assim, eu cheguei no rap do Godzilla sem saber absolutamente nada e vocês me explicaram coisa pra caramba, eu fui ver até os filmes. Mas eu já não vou ficar entrando em detalhes sobre o filme, porque quem quiser, eu comentei sobre o que eu achei dos filmes no rap do King Kong, tá? No rap do... no react que eu fiz do rap do King Kong. Então é só você procurar aí no canal, que lá eu comento um pouco mais sobre o que eu achei. Mas agora vamos ver aqui, rap do Godzilla Earth, no Faça Ideia. Vamos ver, né, se o rap vai explicar aí o que que é ele e tudo mais. Ele é do Planeta dos Monstros, aparentemente tá aqui. Provavelmente a minha webcam tá cobrindo, mas... Enfim, vamos ver, só assistindo pra entender. Play. Lucas o Editor, brabíssimo. Vamos ver quem que vai cantar. Iron Master no Beach. Mix e Master. Ha, Papiris da Batata, filho. Vitásio, velho senhor. Eu já vi que o Papiris da Batata é tipo do Godzilla, porque é sempre ele que canta os rap do Godzilla. Ah, ele é do Malco. Ah, ele é do Malco. É, eu acho que, tipo, não... A natureza, o mundo é diferente de tudo que viu. Pra vocês indianos, pra nós dois vinte mil. Retornar aqui, caramba, foi pior. Pois todo esse tempo me escutou. Mas a cidade ganha o que dá pelo céu. Não é cagote, se não parem de achar que sou seu inimigo. Porque não temos um esporte, gente. Mas a cidade foi pro chão. Meu mundo vai ser biônico. Eu vou ser entrado aqui pra ver se eu entendo. Sou protônico. A terra sempre se calou. Pra toda essa destruição. O meio que o homem causou. E eu ainda sou vilão. Pois isso não é de vocês. Sou ar, mas é do planeta. Então vocês vão conhecer e ver. Olha da natureza. Olhe pro céu. O que é isso? Lá em cima tem um local. Como isso pode ser possível? Essa coisa é sobrenatural. Eu vi que essa animação aí tem na Netflix, mano. Mas eu vou assistir depois. Ser intocável não vai te ajudar. Saia do meu lar. Gidorah. Eu protejo o mundo. Olhem os nativos. O que é isso? Se tem paz nessa nova era. Entendam que eu não sou seu inimigo. Só não machucar mais o planeta Terra. Que a terra sempre se calou. Pra toda essa destruição. Então tipo, ele não é do mal. Mas ele não gosta dos humanos. Não é de você. Não é do planeta. Ele é tipo a vingança do planeta com os humanos. Aparentemente. Não dá pra se arrepender. E se descer eu morrerá. No mundo virão TV. Pra que é isso? Com a força da terra. Muito foda, mano. Muito foda. Eu não sei se... Que assim... Muito tempo atrás... Eu não lembro... Foi em 2014 que eu assisti esse filme. Deixa eu... Eu vou até pausar. Porque em 2014... Por aí. Eu não lembro direito. Eu lembro que eu era pequeno. Não lembro muito... Assim, eu lembro de relance. Alguma coisa do filme. Mas eu acho que era um filme antigão. Do Godzilla. Que... Ele matava todo mundo. Tá ligado? Da... Tipo, todos os humanos. Ele entrava lá na cidade. Eu não lembro agora, tá? Eu posso estar viajando. É... Um déjà vu aqui que eu tive. Tipo... Ele... Ele ia lá na cidade. Ele saia destruindo tudo. Agora eu não sei se era esse Godzilla Earth aí. Mas tipo... Pelo que eu entendi é que ele é... A vingança, basicamente. Tá ligado? Ele não gosta dos humanos. E ele tá pra vingar o planeta Terra. E ele quer destruir toda... Todas essas poluições, né? Assim que tipo... Ele é bem... Assim, não vou dizer que ele é diferente do Godzilla normal. Porque o Godzilla também quer proteger a natureza. Mas ele, né? Ele já deixa os humanos viver lá e tals. Agora esse Godzilla Earth... É... É... Eu tenho que assistir, cara. Eu tenho que assistir. Fiquem... Fiquem à vontade pra me explicar mais coisas. É que nem o rap do Professor Paradoxo. Eu fiquei perdido em muita coisa. Então... Quem quiser aí me explicar mais coisas sobre o Godzilla Earth... Eu vou ficar bem interessado, inclusive. Porque, mano... Vocês faziam cada texto. Mano... Literalmente. Eu fiquei impressionado. Porque, assim... Eu falei... Me expliquem sobre o Godzilla. No react que eu fiz do rap do Godzilla. Mano... Era cada textão que eu falava... Caralho! Se eu não saia daqui uma enciclopédia... Meu amigo... Mano... Muito obrigado a todo mundo que comentou, velho. Agora que quiser comentar sobre o Godzilla Earth... Fique à vontade aí também. Que eu vou estar lendo todos os comentários. Certo? E, novamente... Quem quiser saber a minha opinião sobre... O que eu achei dos filmes do Godzilla... Eu... Eu comentei mais sobre no rap do King Kong. Beleza? Então é isso aí. Vou ficando por aqui nesse vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. É... Gostei muito desse rap. Parabéns aí pra Piris da Batata e toda a equipe. E... É isso aí. Vocês são foda, mano. Só isso mesmo que eu tenho pra dizer. Porque... Vocês é foda. Então... Um grande abraço a todos. Valeu. E eu fui.